Fala comigo, pessoal! E hoje nós gravamos uma bela de uma receita, não foi, Giane? Sim, sim. Já terminamos o vídeo, acompanhem esse vídeo até o final que vocês vão ver um dos bolos mais vendidos aqui na Pondora, em Jundiaí. Só que, Giane, no meio do vídeo a gente comentou sobre a sua gravidez. Isso. É um assunto um pouco até delicado de falar isso, né, Giane, em público. Muita gente pode até achar que, ah, tá exagerando, ninguém trabalha tanto assim, ou vão até me criticar ou criticar você. Então eu queria uma palavra final de o que você acha, Giane? Realmente a gente estava conversando sobre isso, sobre a gravidez e o quanto nos motiva ter uma pessoa como você na nossa equipe, no nosso time, trabalhando com tanto vigor, com tanta energia, nunca vi você reclamar, com quatro anos trabalhando aqui, você trouxe dois atestados. Então eu queria que você, de certa forma, desse um recado para as pessoas. O que você acha que você falaria para essas mulheres? Que gravidez não é doença, gente. Se você está bem, tem uma gravidez saudável, você tem que continuar a vida do jeito que dá, né? Tem que ter cuidado, algum cuidado, por causa da criança, mas... Tem que fazer os exames, tem que se cuidar. Mas questão de trabalho, se você não está se sentindo mal, por que vai parar? Por que vai amolecer? Eu acho que não tem que ser firme. Se você está com saúde, se você está bem, então vamos lá, vamos para frente, vamos continuar, porque gravidez não é doença, né? Giane, quando você me falou que estava grávida, você sentiu que eu fiquei chateada? Não, de forma alguma. Você ficou bem me apoiando o tempo todo, falou do que eu precisasse, que você estava ali para me ajudar e nunca criticou. Acho que esse é o nosso sentimento recíproco, né, Giane? É claro. Eu sempre falo isso, eu estimulo muito a mulher que está grávida, eu agradeço muito por ter quatro filhos, e eu fico feliz quando uma mulher está passando por esse momento, que é maravilhoso ter filho. É, claro. De fato é isso. Só que muita gente olha o lado ruim. Às vezes um caso, dois ou três, que escutam falar o que vivenciou, de uma funcionária que engravidou e deixou de trabalhar. Ou começa só a levar testado, e começa realmente a dar trabalho, eu sei que isso acontece. Então, eu fiz questão de fazer esse vídeo com você e colocar a sua palavra, porque, Giane, você é muito diferenciada. Eu tenho muito orgulho de ter uma mulher que nem você na nossa vida. Eu agradeço. Obrigado por tudo e obrigado por essa oportunidade que você nos deu. E esse ensinamento que você está dando aqui no canal para a gente. Muito obrigado, Giane. E agora? Vamos para o vídeo? Vamos para o vídeo? Vamos lá, gente. Assiste o vídeo, dá curte, comenta, compartilha e assiste até o final, que é bem interessante. Um abraço. Fala comigo, pessoal. Estamos hoje aqui num vídeo mais do que especial, porque temos uma visita ilustre aqui no canal, que é a Giane, nossa confeiteira. Giane, muito bem-vindo ao canal. Obrigado pela participação. Eu que agradeço estar aqui fazendo um bolo de... Um dos bolos mais vendidos da padaria. É um prazer. E você aprendeu a fazer esse bolo com quem? Com Marco Aurélio. Chefe do Marco Aurélio. Eu vou colocar o Instagram do Marco aqui, para o pessoal que se querem também. E também o seu Instagram. E, Giane, fala para a gente. Nós não estamos só nós dois aqui nesse vídeo. Não. Tem mais alguém nesse vídeo que está aqui na sua barriga. É, tem o Eric. O Eric Cauã. Eric Cauã, filho da Giane, está aqui. E, Giane, dá um recado para a mulherada grávida. Porque eu já trabalhei com muita mulher grávida. Mas, igual você, eu estou para ver, viu? A gente não pode se deixar levar pelo cansaço que a gravidez traz para a mulher grávida. A gente tem que sempre estar firme e forte. Porque é pior, eu acho. Assim, se você deixar o cansaço, lhe derrubar. E você trabalha em pé, Giane, todo o tempo. O tempo inteiro. Você fica mais do que o horário. Você trabalha muito pela padaria. Você dedica muito. Sou muito grato em ter você na nossa equipe, viu? É, quando a gente faz o que a gente gosta também, né? Não tem, a gente faz por amor, faz quando a gente trabalha o que a gente gosta. Então, a gente não vai, o cansaço vai embora. Não se deixa levar pelo cansaço? Não, jamais. Eu até falei de você. Nem olha a hora. Eu fiz um vídeo, vou deixar aqui no caio, ó. O vídeo que eu falei de você, do Geraldo. Eu gravando com o Geraldo aqui, se eu não me engano, foi da Esfirra Turca. E aí, eu falei que eu tinha uma confeiteira que eu queria que ela aparecesse no canal, que é você. Para mostrar justamente isso para as mulheres grávidas, né? Eu sei que tem muitas, Jane, também, que passam por gravidez de risco. É diferente. Quando a gravidez exige um pouco mais de atenção. Mas se é uma gravidez normal, é sinal de saúde, né, Jane? Exatamente. Você trabalha igual ou melhor do que quando você não estava grávida, viu? Então, eu estou muito feliz por isso. Você se dedica, batalha. Nunca vi reclamar de nada e nunca vi levar um atestado. É. Mas não tem necessidade também, né? A gente está bem, a saúde em cima, tudo certinho. Então, vamos trabalhar, não precisa de atestado, né? É isso aí, Jane. Eu acho que é assim, é um pelo outro, né? Exatamente. Tanto a padaria quanto o funcionário, um sempre pelo outro. É isso mesmo. Então, você é um exemplo que eu queria mostrar aqui no canal. Eu sei que tem muita gente que fala assim, ah, então outro dia me mandaram. Então, o patrão é bom assim, quando o funcionário não leva atestado, não pode ficar doente. Não é essa a mensagem que eu quero passar. A gente está cheio de péssimos exemplos, mas os bons exemplos a gente tem que mostrar, gente. É isso mesmo. Estou muito orgulhoso de ter você aqui no canal. Vamos gravar mais receitas juntos? Vamos, com certeza. Então, essa é só a primeira. Essa é a primeira. Qual que é o bolo que a gente vai gravar hoje? A gente vai fazer um bolo de chocolate, um dos bolos mais vendidos da padaria. É o bolo que a minha filha pede para eu levar, se eu levar para casa todo dia ela come. Eita, vai engordar, criança. Vai engordar. Não pode. E ela quer ser confeiteira, vem para soltar usar essa. É, leva ela lá para nós dar uma aulinha. Já vai nascer um confeiteirinho, já traz mais um. É isso aí, boa. E agora, vamos começar? Vamos começar, então. Está nervoso, Jeanne? Não, tranquilo. Estou brincando. É porque a Jeanne, ela assistiu os vídeos do nosso professor Marcos lá e ela dá umas cutucadas no Marcos, né? A gente não manda dele. Porque ele fica muito nervoso nos vídeos. Agora ele está melhorando? Nossa, está melhorando. É a prática, né? É a prática. Mas você já tem prática, parece. De quê? Não. De jeito nenhum. Então vamos praticar, Padil. Vamos. Está bom. Jeanne, obrigado, viu? De verdade. Te agradeço. Vamos lá, vamos lá. O que tem nesse bolo maravilhoso? Então, nós temos... Primeiro a gente vai usar açúcar. Certo. 700 gramas de açúcar. Certo. 300 gramas de margarina. 10 ovos. Sim. Aqui tem 600 gramas de farinha de trigo. E 100 gramas de maisena. Eu não separei. Tá, tá junto, né? Mas tá junto já. Aqui eu tenho 450 de leite, 50 de cacau, 45 de fermento e 1 kg de chocolate. Certo. Que é o chocolate da nossa cobertura. Que é o chocolate Nestlé. Nestlé. É isso. Tá. Então, Jeanne, vamos começar esse processo. Qual que é a primeira etapa? Primeira etapa, eu vou juntar açúcar. Certo. Na batedeira. A margarina. Domingo de pegadinha. Certo. Certo. Margarina. E os ovos. Vou levar na batedeira. Cadê o... Aí sim, Jeanne. A gente bate por quanto tempo? Mais ou menos uns 10 minutos. Até fazer um creme. Bem... Legal. Vou pôr na segunda velocidade, que é pra... É pra fazer rápido, misturar bem os ingredientes. Tá bom. Sobrando. Você ficou aí, Jeanne? Legal. Então, pessoal, enquanto bate aqui, a gente vai pra próxima etapa. Vamos lá, Jeanne? Eu tenho que pôr, né? Sim. Na próxima etapa, a gente vai tirar aqui e vamos acrescentar os próximos ingredientes. Então, vem com a gente, que eu vou mostrar já tirando. E agora, vamos pra segunda parte. Temos o creme. O creme aqui. Nosso combinamento tá pegando direitinho, hein? Ficou bem misturado, bem cremoso. Os três ingredientes que a gente usou primeiro. Você usou a nossa batedeira aqui industrial. Isso. Dá pra fazer em casa esse bolo? Dá. Você diminui a receita, que vai dar certinho. Você já fez em casa esse bolo? Já. Já fiz em casa. Dá super certo. Uma batedeirinha pequenininha? Uma batedeirinha pequena, dá super certo. Só fazer o mesmo processo. E faça em casa que a cebola é uma delícia, de verdade. E agora, Gênero, qual que é a próxima etapa? Agora vamos colocar farinha e o amido. Certo. Lembrando que a farinha está misturada ao amido. Isso. O leite. E o cacau, cacau 100%. Vamos levar pra batedeira novamente. Isso. Eu vou começar na velocidade 1, que é pra misturar devagar a farinha. E depois eu vou aumentando. Então, começa na velocidade 1 por quanto tempo? Isso. Uns 2 minutinhos. 2 minutos? E depois, mais quanto tempo? Depois, mais uns 5 minutos pra bater, a gente põe o fermento. Agora eu coloquei na velocidade 2, que é pra finalizar a massa. Por uns 5 minutos. Certo. Aí a massa tá finalizada, Gênero, é isso? Isso. Por uns 5 minutos, aí vamos colocar o fermento. Agora eu desliguei a batedeira, vou colocar o fermento. O último passo da nossa receita. E agora, mais quanto tempo, Gênero, pra pegar o fermento aí? Uns 2 minutinhos. 2 minutinhos? Uns 2. Vou misturando na velocidade 1, que é pra não derramar o fermento. Gênero, e agora já bateu a massa, já passou pelo fermento, né? Isso. Já bateu com o fermento. E agora? Qual que é o próximo ovo? Então, agora vamos pôr na assadeira. Aqui a nossa massa ficou bem cremosa, bem bonita. Vamos colocar na assadeira. Eu uso papel manteiga pra facilitar na hora de desenformar. Eu passo um pouco de untaforma, pra ajudar a grudar o papel, pra gente poder não ter trabalho na hora de colocar a massa. Só um pouco, nada de mais. Vamos colocar nosso papelzinho. Bem certinho. Cheiro bom, hein, Gênero? Então, cheirinho de chocolate é uma delícia, né? Vou levar pra minha filha hoje, viu? Tem que levar. Vai lá. O meu nosso seu delicioso tá bom. Tá bom. Tá bom? Tá bom. A gente põe mais ou menos na metade da forma. Sobrar um pouquinho, aí você pega e faz uns redondinhos. Uma placa e mais um... Uns dois, um redondinho pequeno, assim. Um redondinho, tá? Aqui a gente vende em placa na padaria, mas a gente também vende em tira, né, Gênero? Isso. Ou a gente vende a placa inteira por quilo, ou a gente fatia ele e a gente vende em tira por quilo. Tá. E faz os redondos também, a gente faz. Aí, então, o restinho da massa que sobrou, dá pra você fazer mais um redondo pra tomar o cafezinho da tarde. É isso aí. E essa é a nossa massa. A gente vai levar pro forno por uns 30 minutos. Legal. Qual a temperatura do forno, Gênero? 180 graus. 180 graus por 30 minutos. Isso. Isso no forno caseiro também? No forno caseiro é melhor aumentar um pouquinho, 190 graus. E pré-assar bem, né? Isso, e esquentar. Pré-aquecer o forno, colocar em 190 graus. A Gênero, pessoal, ela trabalha em outra padaria, outra pondoro. Ela é chefe da confeitaria de outra pondoro. Só que ela veio aqui exclusivamente pra gravar, né, Gênero? Isso. Porque aqui é o cenário das nossas gravações. E ela já aproveitou ali, já tem umas puxadas de orelha com o Marcos. É, pra ele se soltar mais nos vídeos dele. É? E será que ele vai se soltar? Vai, Marcos. Ele se sai muito... Ele é muito bravo pra ensinar, Gênero, ou não? Não, ele é muito paciente, mas quando ele dá uma chamada em você, quando ele dá uma bronca, ele sabe. É. Tem talento. Por isso que você aprendeu? Por isso que eu aprendi. As broncas, às vezes, são bem-vindas, né? Verdade. Muito bom, Gênero. Então vamos lá, colocar no forno? Vamos levar pro forno. E agora, Gênero, o que você tá fazendo com esse resto da massa? Então, sobrou um pouco da massa, eu tô usando pra fazer cupcake. Delícia. Gênero, um dia vamos gravar um cupcake? Vamos. Você decorando, fazendo cupcake do zero? Vamos sim, com certeza. Tem que aproveitar a massa, né, Gênero? Tem, sem desperdício. Isso. E se nós não queremos, é desperdício. Assim a padaria agradece, né, Gênero? É, sim. Muito bom, viu, Gênero? É um bolo tão gostoso, né? E tem uns confeiteiros que, às vezes, querem inventar, viu, Gênero? Querem pegar essas receitas e mudar, não tem confeiteiro assim? É. Eu acho que o que já é bom não precisa ser mudado. Não precisa, não precisa alterar, né? Você tem que mudar uma coisa que você fez lá, não deu certo, não saiu bem, não saiu muito bom. Então, eu acho que deve ser, deve tentar melhorar. Sim. Mas o que já é bom, deixa do jeito que tá. Prossiga como foi feito, não foi ensinado. Muito bom. Então, pessoal, agora vamos ver como é que ficou o bolo, Gênero? Vamos. Vamos? Agora a gente vai tirar do forno pra ver se tá pronto o nosso bolo de chocolate. Passados os 30 minutos, ele já está pronto. Vamos virar em cima da mesa pra esfriar mais rápido, pra gente poder finalizar. Quando ele tá bem fofinho, você aperta aqui, ó, que não vai afundar os dedos, não vai ficar buraco no bolo. Certo. Então, ele tá fofinho, então ele tá ótimo pra gente trabalhar com ele. Agora a gente vai cortar o bolo, rechear e finalizar ele pra ficar bem bonito. Tá. Tirar essa casquinha de cima, pra deixar ele mais retinho. Certo. Ah, tem esse segredo aí, né, Gênero? É, tem que deixar ele certinho, pode ir. Grande? Vou cortar no meio. Cortar direitinho também, né, Gênero, pra ficar esfarelando. É isso mesmo. Mas esfarelar isso é na parte da receita do bolo, né? É melhor. Uma receita muito boa. Não vai esfarelar, não. Vai lá, tá vendo? Papai, trouxe leite, leite condensado e chocolate. Vai lá, tá vendo? Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vem. Não, não deixa só pra cá. Tem uma previsão pra sair amanhã. Amanhã. É assim, Gênero. Então, a parte de cima virou a parte de baixo, não é isso? Isso, porque a parte de baixo, ela é mais retinha, é mais bem feitinha. Então, eu ponho essa parte aqui, que ela vai ficar no meio. Então, o nosso bolo vai ficar... São truques e manias, né, que a gente sempre tem, né? São segredos, né, Gênero? São detalhes aí que fazem diferença no final de vender, né? É verdade. Na hora de finalizar ele, fica mais fácil também, você finalizar o bolo. E o caoan? Como é que tá o caoan aí dentro? Tá se mexendo muito? Caoan é agitado, bichinho. Não para, não. Não dá mole. Motosina as pernas. E pra quando, Gênero? Quando que o caoan chega? Caoan chega a final de março. Se Deus quiser. Aí, Gênero, chega assim. Tá chegando. E só na ansiedade. E aí, já tem berço, já tem tudo, tem um quartinho? Como é que é? Não montei nada ainda. Tá vendo, mãe desnaturada? Uma desnaturada que esse menino tem. Mãe trabalhadeira demais. Não montou o quarto da criança ainda. Tava nascer, tá vendo? Na hora ele nascer, não tem nenhum... E depois ele vai ver esse vídeo, viu, Gênero? Vai, quando ele estiver entendendo as coisas, eu tô lá mostrando pra ele aqui, meu filho. De você nascer, você já tava... Nas redes sociais. É. Já tava no YouTube antes de nascer. É isso aí. Agora eu vou cortar as laterais do bolo. Pessoal, é o seguinte, o que a gente faz com essa rebarba aqui, Gênero? Fala pro pessoal aí, pra gente não... Então, dá pra gente fazer pão de mel com essa... Você topa fazer aqui no canal pão de mel? Claro, a gente tá junto. É um pão de mel delicioso, né, Gênero? Maravilhoso. E Gênero, hoje você tá mais tranquila, né? Ou você tá brava comigo ainda? Não, brava não. Pra quê? Passou a bravura? Passou. Ah, então tá passou a bravura também. Não, né, Gênero? É você que chora, né? Sabe, né, que você é chorão. A Gênero... A Gênero tá também comprando aumento, pessoal. Vê se pode. Uma confeiteira que trabalha aqui nem ela. Vocês acham aí? Coloca aqui nos comentários se vocês acham que a Gênero merece um aumento. É óbvio, merece, aumento é grande. Será que merece? Claro. O pessoal vai falar aí, tá? É, o Everton chora demais. Que isso, Gênero. É uma maldade com a sociedade. Vamos lá. Agora passa a parte de cima. Como você falou, né, Gênero? O segredo é a massa, né? A massa é deliciosa, é macia, né? Ela fica na vitrine em quatro dias tranquilamente, que ainda tá bem macio o bolo. E a gente é um dos bolos que a gente mais vende, né? Isso. E o recheio também é maravilhoso, né? O recheio é maravilhoso. É, Gênero, é o que a gente comentou antes até, né? É um recheio um pouco mais caro, uma cobertura mais cara. A gente tá usando aqui uma cobertura de chocolate da Nestlé, um recheio, né? De verdade, da Nestlé. Encarece o custo do bolo, mas o cliente quer qualidade e paga, né? Agora, tem outras opções. A gente faz também esse bolo com ganache, né, Gênero? Faz. Vamos fazer um dia no canal também com o nosso ganache? Vamos sim. Só que esse vende mais, né, Gênero? Esse vende mais. Que é mais saboroso. A gente vai fazer também uma opção pra vocês usarem um ganache próprio pra baratear um pouquinho. Mas esse aqui realmente é o bolo que a gente vende, por isso que a gente decidiu colocar no canal. Não é isso, Gênero? Isso. Vai faltar chocolate. Vamos lá. Vai faltar um pouquinho? Vai. Vai? Vou pegar um pouquinho pra vocês. Ó, a gente usou um quilo, não foi, Gênero? Isso, um quilo de chocolate, mas vai faltar um pouco. Eu vou acrescentar mais um pouquinho agora, né? Isso. Ficou mais. Mais umas 200 gramas. Mais um pouquinho, Gênero? Acho que dá. Dá? Aí sim, Gênero, tá ficando lindo esse bolo. E eu não vou estragar ele agora não, viu, Gênero? Pra gente abrir, porque tem um bolo aqui, né? Então eu vou experimentar. É, tem uns pedacinhos aí, ó. Esse aqui tá bom? Deixa esse aqui pros clientes. A minha filha vai ver esse bolo. A Isabela, filha, é assim que o seu bolo é feito, tá? Pode deixar que o papai vai levar pra você hoje. Vai levar esse aqui todinho, tá, filhinho? Gênero, ela me dá uma... Não, você vai esse inteiro, ela vai ficar nossa. E ela come, Gênero, ela come tudo. Ela come de manhã, tarde, de noite. Tem que levar. Que delícia. E ó, muita gente pode perguntar aqui. Não vai granulado? Coloca... Ó, eu vou falar pra vocês a verdade. Eu prefiro esse bolo assim, ele tem mais qualidade dessa forma. Porque, Gênero, tem muito granulado que não tem a qualidade do chocolate e do recheio. É, acaba estragando, né? O granulado, sabe, quando não é bom, ele estraga, o bolo fica com muito, muito recheio. Ele assim, ele pra mim, ele tá perfeito. Mas tem gente que gosta do granulado. Não tem problema. Pode ser um bolo também brigadeiro, né, Gênero? É, sim. Pode pôr um granulado ou uma raspa, você escolhe. Fazer na sua casa aí. Delicioso. Não tem problema. Agora eu vou usar essa espátula aqui, ó, pra finalizar o bolo. Legal. Mostra o segredo de venda da decoração. Será que o nosso cameraman tá pegando, Gênero? Sabe por quê? Teve um vídeo que a gente fez um... Da Rosetta. E até hoje eu recebo mensagem da Rosetta. Puxando a orelha desse cameraman nosso que tá aqui. Porque ele não filmou o doutor... Fazendo... Modelando a Rosetta. Eu vi lá. Na verdade, pega só um pouquinho. O pessoal queria que ele pegasse mais. Então, vamos ver se ele melhorou agora. Vamos. Depois a gente vai conferir. Vamos. Com certinho. Um bolo sensacional pra fazer em casa também, né, Gênero? É. Uma receita de um bolo caseiro, artesanal... Nada de premistura. Exato. Só o chocolate que a gente usa, um chocolate que é do melhor. Exatamente. E cheio de cobertura. Mas esse bolo, só ele mesmo, assim, sem chocolate, sem a cobertura, já é... Ele é um bolo sensacional. Já é um bolo muito bom pra você tomar um cafezinho da tarde. Gênero, sabe uma próxima receita que eu quero fazer com você aqui no canal? Sim. Que você aprendeu com o Marcos e você faz muito bem. O cookies. Ah, o cookies americano. Vamos fazer? Vamos. O cookies é maravilhoso, né? Bem-vindo ao canal, Gênero. Obrigada, Gênero. Você vai aparecer muito mais vezes aqui. Depois que o Eric vir, né? Depois que eu voltar das minhas férias... É, quanto tempo, Gênero? Você volta, Gênero? É, uns quatro meses, né, de férias. É, você volta mesmo, né? Tem que voltar, né? Tem que cuidar desse menino. É, você... Gênero, você sabe que você voltando ou não... A gente não... Eu quero muito que você volte. Claro, e você também quer voltar, né? Claro. Mas, vamos ver. Eu acredito que o Cauã vai querer você na padaria também. Vai, vai ser meu ajudante, sim. Vai, vai. Fazer bolo em casa pra ele. É. E aí, Gênero? O bolo tá pronto? Tá pronto. Tem que limpar as... As... A placa aqui, ó. Deixar tudo limpinho, bonitinho, né? Porque não pode mandar pra frente de qualquer jeito. É isso aí. Então, tá pronto o nosso bolo. Uma coisa que a Jane tem a mania de fazer, que é uma mania muito boa, que é ir até o balcão. Não é, Jane? Arrumar a vitrine. Sempre arrumando. É... Não só a vitrine de bolo gelado, mas a parte seca também. Ela cuida da exposição. Não adianta fazer... E deixar jogado. Não vai adiantar, porque a gente tem o controle do que mais sai. A gente sabe o que mais sai, o que menos sai. O que precisa o cliente ver, tá na frente dele, ali na cara dele. Porque os clientes não gostam de tá procurando produto. Eles gostam de chegar e já ver o produto na frente. Tem que conversar com quem vende também, né, Jane? Explicando o que tem no bolo, né? Com certeza. Pra eles poderem vender bem. Exatamente. Jane, recomenda fazer esse bolo em casa? Com certeza, maravilhoso. Na padaria, na confeitaria? Vale a pena fazer? Vale a pena. Então vamos pedir um like lá no canal? Você que pede, Jane. É com você. Dá um like lá no canal do... Everton Santana. Da Everton Santana. E o nosso bolo aqui, que ficou maravilhoso. E é isso. Pede comentário também. Comenta, curte, compartilha, tá? E é isso. Não era pra você ficar com vergonha, que nem o Marcos, né? Mas ficou um pouquinho. Pessoal, obrigado. Até o próximo vídeo. Compartilha esse vídeo. Faça essa receita que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. É na sua padaria. Jane, muito obrigado. Novamente, viu? Até os próximos vídeos. Tá certo. Abraço, pessoal. Tchau. 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 Tchau.